Música Faz um dia que se for, outra noite que vem Procurei por toda essa ideia, mas não encontrei nem o bem Saíva de um catapão, em todos os bares eu entrei O dia amanheceu de novo, infelizmente não te encontrei Onde você está? Onde foi que se escondeu? Preciso te encontrar de novo, devolva o que é meu Você levou meu sentimento, levou uma paz e um amor Você levou meu coração, me plantou dentro do meu peito Uma terrível solidão Saí madrugada fora, em todos os bares eu entrei O dia amanheceu de novo, infelizmente não te encontrei Onde você está? Onde foi que se escondeu? Preciso te encontrar de novo, devolva o que é meu Você levou meu coração, me plantou dentro do meu peito Uma terrível solidão Música Música Música